Tem a pergunta do Wallace. O Wallace perguntou aqui, o powerlifting pode ser usado como auxiliar para desenvolver força para outros esportes? Acho que é eficiente para isso ou nesse caso a fadiga muscular seria propícia a causar lesões? Cara, aqui agora vai uma opinião que vai, acho que poderia mudar muito o cenário esportivo do Brasil. O powerlifting precisa, ele não só é importante, como ele precisa fazer parte da preparação de todos os atletas. Sem excluir nenhum. Todos os esportes eu tenho certeza que o atleta poderia se sair muito melhor se fizesse um powerlifting. E o esporte que eu mais vejo que isso ia se beneficiar é o futebol. Eu ia perguntar isso agora. Cara, eu fui atleta de futebol, eu comecei com 11 anos a jogar futebol. Cara, quase cheguei a disputar um paulista sub-15, jogava pelo União Suzano. Nossa, cara, na época era muito tempo, tinha 15 anos. Enfim, tentei profissionalizar e tal. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, falo, cara, a gente treinava completamente errado. Jogador hoje treina completamente errado. A parte de preparação física ainda é muito atrasada, sendo que o esporte tem um recurso financeiro para fazer qualquer coisa. E você não vê um jogador de futebol que faz um agachamento pesado. E isso é bizarro. Por que tu acha que o powerlifting ia auxiliar no futebol? Especificamente, o que ia mudar na performance do atleta? Cara, principalmente ele tendo mais força muscular, eu acho que o número de lesões ia diminuir muito, sabe? E uma coisa que eu sempre falo bastante, tem um jogador que poderia ser o melhor da história se ele não tivesse as lesões que ele teve, que foi o Ronaldo Fenômeno. Teve muita lesão de joelho, de ligamento cruzado. O que é isso daí? Falta de fortalecimento. Nada mais é do que isso. O cara, ele tá andando pra frente, fazer uma pedalada e romper o ligamento, isso não é normal. Sabe? Não existe isso daí. Então, se o cara fizesse um treinamento de força, tivesse umas cadeias musculares equilibradas, isso daí jamais ia acontecer com o jogador. Essas lesões de posterior, de estiramento de posterior, isso daí não ia acontecer. Sabe? Lesões que tiram o atleta por pouco tempo, coisas básicas, não ia acontecer. Mas isso não ia diminuir a explosão de velocidade, mobilidade, agilidade? Se ele não treinasse. Entendeu? Lembra que eu tava falando antes? Você não perde essa capacidade física por você tá fazendo força, você perde por não treiná-la. Entendeu? Então assim, se o cara fizer a força lá, se ele tiver que sacrificar o treino dele de futebol pra poder fazer o treino de força, aí ele vai perder. Entendeu? Agora, se ele estiver fazendo o treino de força e estiver continuando fazendo as partes de agilidade, estiver fazendo todo o treino de coordenação, enfim, todo o resto do treinamento, isso daí vai auxiliar demais o cara. Ele não vai perder a velocidade e vai ter um número de lesão muito menor. O que vai fazer ele perder a velocidade é se ele ficar grande com a massa dele, né? Não ter condições de ser forte. Cara, isso daí é uma visão equivocada que a galera tem. Entendeu? Porque você estar mais pesado, sim, pode afetar. Mas você tá mais pesado de massa muscular, cara, é só você botar essa massa muscular pra trabalhar. Entendeu? Não tem, assim, uma vez que você construiu essa massa muscular, também não estamos falando aqui que o cara vai virar um bodybuilder de 115 quilos, né? Assim, a gente tá falando de um jogador, sei lá, na média, que os caras devem ter, sei lá, uns 80 quilos, magro, sabe? Você vê que jogador hoje, cara, você lembra do Neymar quando jogava aqui? O cara era, né? Sim, acho que o Hulk é o mais forte hoje na Série A, né? E você vê o que o Hulk faz com os caras. Os caras encostam no Hulk e vai pro chão, né? Tem até um meme lá, quando ele chegou, o cara jogado no chão, o cara jogou ele dois metros. Sim, sim, sim. Isso, cara, isso daí é o quê? Lá na Europa, os caras já treinam, assim. Você vê uns jogadores, por exemplo, do Bayern de Munique, os caras, velho, tem umas pernas trincadas, assim, perna de... Bota o Shaquiri, sabe? Isso, o Shaquiri. Tem aquele outro que também joga na Inglaterra, a Dama Traoré. O cara, puta, uma perna, velho. Goretzka também, que é do Bayern. O Shaquiri é legal, aquele baixinho e parrudo, né? Ó, e você vê como faz diferença isso daí, ó. Por exemplo, lembra o Roberto Carlos? Sim. A perna dele? Fala, mano, olha as bombas que saía. Mas aquilo ali é o quê? Porque ele treinava por conta própria? Força? Era genética? Cara, eu não sei de fato o que ele fazia, porque eu nunca pesquisei, né? Eu diria que sim, ele fazia alguma parte de treinamento de força, né? Mas muito genético, né, cara? Demais. Mas você vê que ali é uma coisa que você pode associar. O cara tinha uma perna grande e soltava umas pauladas, né? Então, assim, será que se um outro jogador treinasse isso daí, sabe? Uma forma específica, tivesse uma transferência. Se o cara tivesse mais força, ele não ia conseguir colocar mais potência na bola na hora do chute. Enfim, coisas desse tipo. E o terra e o agachamento ajudariam nisso também? E o supino, eles ajudaria em alguma coisa, o futebol? Cara, futebol especificamente, eu acredito que talvez pra equilibrar, né? Porque, assim, você não usa pra você correr, enfim, mas você tem muita trombada no futebol, né? Muito contato físico, né? Eu acho que você ter mais massa muscular na região superior te dá vantagem nesse contato, né? Principalmente se você vai subir de cabeça, se você vai disputar uma bola de cabeça, se você vai fazer um ombro ao ombro no chão mesmo. Enfim, uma coisa desse tipo aí. Com certeza, você ser um atleta mais forte, isso daí com certeza vai te dar vantagem. Tu disse que o cara ser grande de massa não tira a agilidade, né? Mas e a impulsão de conseguir pular mais alto também não? Desde que ele treine, não. Você vê, por exemplo, o esporte que eu mais gosto de ver hoje, até mais que o powerlifting, é o futebol americano, né? Justamente porque lá os caras precisam ter todas as capacidades físicas necessárias em um ser humano. O cara precisa ser, até os caras gordões lá da linha, né? Que fica lá agachado assim, os caras precisam ser rápidos, fortes, ágeis, né? Até antes dos atletas entrarem na NFL, né? Quando eles vêm do college, que é a faculdade pra entrar na NFL, tem uma série de provas que medem capacidades físicas dos atletas. Então velocidade, força, salto, impulsão, né? E você vê atletas lá, cara, pesadíssimos, assim, fazendo os testes de impulsão e saltando altíssimo, né? Você vê, por exemplo, jogadores de basquete da NBA, esses caras treinam powerlifting, né? A base desses caras foram em powerlifting, né? Então assim, de novo, eu bato na tecla, o que faz você perder a capacidade física, qualquer uma delas que seja, é você não treinar. Então assim, você pode até ficar mais pesado, a não ser que você ganhe, tipo, sei lá, 20 quilos, sabe? Se você ficar mais pesado de massa muscular e continuar fazendo os treinos específicos da modalidade, você não vai perder, tenho certeza disso. Então assim, você pode até ficar mais pesado, né? Então assim, você pode ficar mais pesado, né? Então assim, você pode ficar mais pesado, né? E aí Obrigado.